O que você acha de fazer uma viagem ao passado? Dar um pulo no futuro ou conhecer a vida e o trabalho de artistas, escritores, personagens da nossa história? Se você pensa que isso é impossível, não é não. Aproveite esse período de férias e vá com seu filho conhecer um museu. O Brasil tem mais de 3 mil. Mulheres refugiadas. Homens conectados. Dois assuntos atuais que estão expostos neste Museu de Brasília. As exposições atraem visitantes de todo o país. Ricardo é do Paraná e um dos primeiros pontos turísticos de Brasília que ele visitou com a mulher foi o Museu da República. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente saindo da nossa cidade, a gente acha interessante conhecer os museus principalmente pela história. Ele traz sempre um pouquinho da história do local. Carolina é de Goiás e na companhia das amigas de São Paulo e Ceará também foram conferir as exposições. Acredito que a importância do museu é a preservação da história e uma forma de difundir a história para as novas gerações. Além do que está exposto, a arquitetura do Museu Nacional do Conjunto Cultural da República é uma atração à parte que deve ser visitada. O prédio estava no projeto inicial de Brasília, feita por Oscar Niemeyer. Mas só foi inaugurado em 2006. Hoje é um dos cartões postais da cidade. É um museu republicano, mas ele conta uma história mais recente. Não é um museu que conta a história toda da República, mas a partir da modernidade dos anos 20 até a atualidade, nós temos um acervo que contempla todas essas décadas até a atualidade. Os museus guardam mais do que o passado, mas também ciência, educação, lazer, cultura. No Brasil, são 3.600 museus, 29 deles administrados pelo Instituto Brasileiro de Museus. Conhecimentos guardados que nem sempre despertam o interesse do brasileiro. Segundo o Ibram, cerca de 92% nunca foram a um museu. É um número que precisa ser revertido porque visitar museus é muito bom por conta da educação, da cultura, do lazer, do turismo. Faz bem para o desenvolvimento humano e social. A maior parte dos museus oferecem entrada gratuita ou com preço acessível. Então, não tem desculpa para o próximo passeio ser em um museu mais perto de casa. Visitar museus é algo extraordinário. Sintam-se curiosos e procurem o mais rápido possível visitar o museu próximo de você.